Música Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes Música Algumas pessoas me perguntam, se Deus é soberano, por que ele permitiu uma situação tão severa quanto esta, desta pandemia? Bom, Deus é soberano e Deus tem ao longo da história exercido o seu juízo às nações que viram as costas para ele É só lembrar do dilúvio, é só lembrar da destruição de Sodoma e Gomorra, é só lembrar das dez pragas do Egito É só lembrar da própria cidade de Jerusalém, invadida em 586 a.C. e no ano 70 d.C. Deus é justo e ele exerce o seu juízo e ao mesmo tempo chama os homens ao arrependimento Para que possam ser salvos, enquanto é tempo oportuno Música 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 Música